Aí pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, vou filmar uma Kombi Corujinha. Eu ainda não tenho vídeo de Kombi Corujinha aí no canal, então vou mostrar um pouquinho dessa Kombi. Olha só pessoal, o motor tá enxutinho, hein? O pessoal aí que quer adquirir uma Kombi pra restauro, ó, essa é antiga, hein? Corujinha. Obrigado aí a todos que acompanham meus vídeos, diretamente aqui do norte do Paraná, no sítio aí do maior colecionador de carros, praticamente aí do Brasil, para a TV Pardal. Um abraço. Isso aí pessoal, mais um vídeo aqui, mais um caminhão antigo, abandonado pra vocês aqui no canal Pardal Carros e Caminhões. Esse é um D60 pessoal, já tem um vídeo completo desse local aqui, ó, Ferro Velho do Vavá, já está disponível aí no canal, então se você quiser ver detalhadamente, entra aí no canal Pardal Carros e Caminhões, pra você assistir na íntegra esse local. Local aí com muitos carros pessoal, muitos mesmo, hein? Então, se você não é inscrito, se inscreva, comenta, compartilha e deixe o like. Tchau pessoal, um abraço. Pessoal, mais um caminhão aqui, ó, mais um caminhão antigo pra vocês, uma F600, ó, dá uma olhada aí. E esse caminhão, ele está à venda, tá? Tem um vídeo completo dele, já no canal, ó, ele tá aqui no meio do mato. Tem um vídeo completo dele no canal. Se você não assistiu, é só você procurar aí no canal, que você vai ver em detalhes o vídeo completo desse caminhão, um caminhão aí antigo, um F600, hein? Então, não esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e deixar o like. Um abraço pessoal. Olha só pessoal, mais um caminhão antigo aqui, ó, e esse daqui tá à venda, viu? Ó, esse daqui é um Ford V8, um F600, hein? Caminhão, caminhão aí, ele tá com motor a diesel, tá? Ele tá com motor a diesel e está à venda, se você tiver interesse aí. Tem um vídeo completo dele no canal já, tá? Tem um vídeo completo dele no canal, canal Pardal Carros e Caminhões. Com todos os detalhes, mostrando ele por dentro, por fora, mostrando o motor. Então, procura aí no canal ou na página do Facebook, canal Pardal Carros, beleza? Comenta, compartilha, deixa o like e se inscreva, você que não é inscrito aqui no canal. Um abraço pessoal.